Sou a sombra do invisível que o sol não pode iluminar Não saio em fotos com colegas pra não estragar Sou compositor solitário escrevendo essa canção Mesmo invisível estou presente assim como o vento e o ar Você não pode os ver, mas os sentir Você não pode ver o vento e o ar, mas você sente Você não pode ver o vento e o ar, mas você sabe que existe Quanto vale um sonho, um sonho adormecido, um sonho impossível Quanto vale suor e dedicação Lágrimas em rosto motivado de emoção Acorde, realize os seus sonhos Trabalhe, realize os seus sonhos Pois não há mar que não se abra Não há muro que não caia Pois não há mar que não se abra Não há muro que não caia Sou a sombra do invisível Enquanto dinheiro eu não ter Pois o mundo do dinheiro É o que te faz aparecer Sou apenas a sombra do invisível Enquanto dinheiro eu não ter Enquanto dinheiro eu não ter Enquanto dinheiro eu não ter Pois o mundo do dinheiro Esse tal dinheiro é o que te faz aparecer Nanã Sou a sombra do invisível Que o sol não pode iluminar Não saio em fotos com colegas Pra não estragar Sou a sombra do invisível Sou a sombra Sou a sombra Sou a sombra do invisível Um sonho impossível Um sonho impossível Quanto vale Quanto vale Quanto vale Um sonho Um sonho Um sonho Adormecido Um sonho Quanto vale Oh 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 Sou apenas a sombra do invisível